Música Quem poderá fazer aquele amor morrer, nossa caminhadora, dura caminhada, pela noite escura. Música Verão, não receba a separação, não desperta seu coração. O verdadeiro amor é fã, estende-se infinito e veja o monomito, nossa arquitetura. Música Quem poderá fazer aquele amor morrer, nossa caminhadora, cama que catante, pela vida fora. Música 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 É a festa. Obrigado.